Um dos melhores estilistas de Moçambique, Nivaldo Thierry, foi a Matalane consagrar-se agente da polícia e isso está a gerar muita polêmica nas redes sociais. Fred José e sua turma não deixaram de comentar este assunto nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Veja por si mesmo e comenta a relação a este assunto e subscreva-se também no nosso canal. Na minha opinião, o Nivaldo, na minha opinião, o Nivaldo, com certeza, pode ter sido garantido o espaço lá em frente e está a usar Matalane como caminho para poder chegar onde ele vai. Porque não é Nivaldo que vai fazer Matalane ir patrulhar. Eu estou, juro, para ti de pernas juntas, está... O Nivaldo sabe o que está a fazer lá. O Nivaldo tem uma direita. Já foi com o Jair. E daqui a alguns anos, nós vamos saber onde é que o Nivaldo está e quem é o Nivaldo. Portanto, a gente quer dizer que o Nivaldo já foi lastriciado. O pacote do Nivaldo é especial. É um pacote. Não é um pacote do Matalane geral. O Nivaldo entrou daqui para chegar num sítio. E daqui a alguns anos. Anos? Meses? Talvez até meses. Registam essa gravação. Vão saber quem é Nivaldo ou onde está Nivaldo. Portanto, não é para aqui. Portanto, a gente quer dizer que o Nivaldo já entrou lá. O Nivaldo é um empresário. E se exagero, durante o mês, o Nivaldo pode conseguir pagar 20 polícias formados. Salário. O trabalho dele baixa. E por que ele foi para ele? Então, está a questão. O Nivaldo não precisava. O Nivaldo entrou com... Isso é um pacote. É um pacote. Tudo começa de algum sítio. Daqui a um tempo. Para nós aprovarmos isso, tem que ter a gravação. Esse cargo não pode ser sem passar dali. Tem que ir correndo. O Nivaldo foi correndo para chegar no sítio. É bolê. É trámito, não é bolê? Isso é um processo. É processo. Bolê, não podia te olhar. É processo. É um processo. Ele já cumpriu o processo. Mas o Nivaldo foi correr para chegar no sítio. Na minha opinião, eu não discordo com o que o Zanetino disse. Pelo contrário, concordo muito com o que o Zanetino disse. Não sou Nivaldo. Há muita gente que vai à polícia para ter um estatuto. Mas isso é muito errado para a polícia da República de Moçambique. Que a pessoa acha que para eu chegar ali, tem que ir pisar ali para lá. Nós não estamos a formar polícias. Estamos a formar pessoas que estão se servindo da polícia para ele lograr os argentinos. Também é uma forma que você está de falar do Nivaldo, por exemplo, que é alguém que quer subir na vida. Pode estar de falar também de um gajo que quer virar assaltante na vida. Porque tu não sabes quem que tu estás a formar. Isso é perigoso. Você está a perceber? É perigoso. Por isso, na minha humilde opinião, eu acho que todo gajo foi de mar. É filho de ministro, é sobrinha, é avô, não me interessa. Foi de mar, ele jurou o banheiro. Meu amigo, saíram aqui patrulhar, sentiram com os dois colegas. O Nivaldo vai patrulhar? Não, não, não. É o que tinha que acontecer. Você não vai ter lugar de lugar. Não, Fred, eu não estou a dizer... Quer dizer que o Nivaldo é licenciado. Eu acho que... Fred, Fred, eu não estou a dizer que é o que tem que acontecer. Mas vai ser exclusivo, que não vai estar na rua. É o que deveria acontecer. O Bateleano não está a levar licenciado. É, sim. É o que deveria acontecer. Não, o Bateleano não levou licenciado. Não está. É o que deveria acontecer. O Bateleano não vai licenciado. Não está a levar. Não sabemos, mano. Não estamos lá, nós. Então, o que... Não está. Está a abrir. O que tem que acontecer, o que tem que acontecer, Fred. É, independente se entrou, porque... A, B, C, O, D. Você tem que fazer o trabalho da polícia. E não... Isso é um dado muito importante para o Ministério do Interior. Não usar a polícia como uma alavanca para a tua vida. Porque nós vamos formar 10 mil pessoas. Eu acho que, na prática, estaremos a pagar 10 mil pessoas. Mas, no interno, estarão mil pessoas. 10 mil pessoas. Vamos estar toda hora a formar. Vamos a formar. Quero sentar na gabinete. Deu, comer dinheiro. Fim do mês. Vamos buscar salário no Estado. Isso é uma tarefa para o Ministério do Interior. Saber para quem está formando, o que está formando. E eles já estão pagados. Estão pagados a pagar o quê? Para ficar em casa a fazer grifos. O Zainadine acha que ele foi lá já comprar. Júnior também. Eu... Eu desculpo de ter que discordar do Zainadine e do Júnior. Mas o que é preciso nós conseguirmos entender é que, infelizmente, Moçambique, ainda que você seja um empreendedor ou um empresário ensinaram-nos que uma pessoa só está empregada quando trabalha no Estado ok, isto aqui foi o que nos ensinaram Fred, você é um caso excessivo, é de exceção ok, você é um caso excepcional, mas o que estamos a dizer é que em Moçambique muitas vezes ensinaram-nos que para você dizer que está empregado mesmo os nossos pais quando você aparece para seu pai a dizer que você é dono de uma televisão o gajo aparece a dizer procura lá emprego de verdade porque de acordo com ele de acordo com a perspectiva dele emprego é quando você está no Estado não consegue compreender a dinâmica de que você é empresário pode ser que o Nivaldo dentro desta perspectiva tenha sido dito, olha mano, você precisa garantir de fato que um dia quando não se vê porque o que nós precisamos entender é que ainda que o Nivaldo seja bem sucedido e estas questões todas pode passar de nível a empresa dele pode ir a falência o Nivaldo daqui a pouco pode naturalmente não ser ninguém neste país mas eu acho que é o contrário é o que nós estamos a dizer eu acho que ele entrou para furtificar é o que nós estamos a dizer mas não mas é isso que eu estou a dizer por isso que eu estou a dizer o seguinte por isso que eu estou a dizer o seguinte temos que pensar em vários ângulos não simplesmente eu acho que ele entrou a pensar nesta perspectiva o que estou a dizer é o seguinte pode ser que ele tenha entrado na perspectiva de pensar no sentido olha é assim daqui a pouco eu tenho que ter um plano B em caso de policia porque mano aquilo é arte é como eu ser poeta e dizer olha vou viver da poesia em Moçambique pode ser que um ano ou dois eu esteja bem mas daqui a mais algum tempo eu já não esteja já não tenha naturalmente mercado em Moçambique porque estão a nascer novos estilistas estão a nascer pessoas terríveis na moda mas também eu só estou a querer trazer esta outra perspectiva não é só pensarmos no ângulo do olho ele entrou para garantir mas também pode ter entrado como um plano B no sentido olha Bradas eu já fiz já fiz a licenciatura não é verdade então ali com certeza um licenciado não vai estar na mesma categoria que os pudinhos isso é um fato também também não faria sentido se fosse assim é óbvio não faria sentido se fosse assim precisamos naturalmente admitir que o jovem ao passar com a licenciatura dele ao passar da polícia tem algum tipo de categoria e ao mesmo tempo pode continuar com o negócio dele nada nada o que precisa de que o Nivaldo daqui a pouco apareça como estilista mas ao mesmo tempo como polícia nos tempos livres a questão aqui é conseguir garantir que amanhã se a arte não der certo eu consiga ter pão e é basicamente aquilo que aconteceu pode ser que tenha acontecido assim com com o Nivaldo eu só espero que nos próximos dias no fórum da PM não tenha um tipo de renewal agora pode divulgar sua marca empresa produtos e serviços no portal Moisa Nima a preços acessíveis estamos nas maiores redes sociais do mundo Facebook Instagram Youtube saiba mais através do número 8719 65 705 705 705 705 705 705 705